Boa tarde, boa tarde, beleza galera? Olha o tamanho desse peixe Olha pra você ver Olha o tamanho desse cavaco Olha Quer peixe grande galera? Usa isca grande Entendeu? Coloquei aqui inteiro, um piau inteiro Um piau gigante Um piau dá uma chave assim ó Peguei esse cavaco aqui Você já pega O piau de isquelo inteiro E pode lançar que é peixe grande Não acerta que vai entrar Olha o tamanho desse cavaco Olha, olha os dentes Olha os dentes Você é louco Isso aqui pica tudo com o ar Tenha cuidado A hora que você só pegar um peixe desse Para manusear ele Onde esse dente passa aí Nas cabelos mais não Tá doido Olha aqui Não vai pecar não Porque Ó Ó Ó Olha, picou Tá doido, hein? Então é isso aí galera Se inscreve no canal e deixa o like Cuidado aí o nome disso aqui Deixa aí nos comentários aqui Que é conhecido como cavaco Na minha região Como que é o nome desse peixe Nessa região? Tá doido